Eu vi, gente. Eu vi a mulher. Que mulher? O que aconteceu? A mulher que me sequestrou. Eu dei de cara com ela na praça de Marimbá. Você tem certeza? Absoluta. Ela estava andando com umas compras. Aí ela me viu, saiu correndo. Eu tentei ir atrás, gritei, pedi ajuda. Mas ela saiu correndo, entrou dentro de um carro. Que carro? Eu não sei, estava escuro. Meu Deus do céu, eu perdi essa mulher. Calma, calma. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar outra volta na praça para ver se a gente acha essa mulher. Azevedo, você liga aqui para a polícia rodoviária e pede para eles deterem qualquer carro suspeito que aparecer. Não adianta. Isso daí é perda de tempo. Ela saiu correndo na maior velocidade. Ela sabe que eu vou mandar alguém atrás dela, Chico. A Selena tem razão, Chico. Calma, Selena. Senta aqui. Senta aqui que nós precisamos ter uma conversa. Você vai contar para a gente o que aconteceu. Chico, senta aí. Senta aí. A gente tinha que ter tido essa conversa antes. Selena, você foi sequestrada ou não foi? Selena, nós sempre soubemos o que aconteceu com você. Só que você não tinha cometido nenhum crime. A gente não podia te forçar nada. Agora que você contou a verdade, que foi sequestrada realmente. Olha, se essa mulher estiver solta em Manimbá, você corre sério risco. Que bode é esse, Artuzinho? Você não deu uma palavra na nossa volta para casa, cara? O que é? Esse baixo astral todo é por causa da Selena? É por causa de tudo, Guto. Você não percebe? Todas as mulheres que eu gosto, elas vão... Elas vão... Casar. Casar. Casar, é isso. Eu não entendo, cara. Desde a Amanda, todas elas me trocam por outro homem. Eu acho que eu nunca signifiquei absolutamente nada na vida dela. Você pirou, né, Artuzinho? A Amanda... A Amanda tudo bem. Já passou, já foi, né? A Selena... Bom, a Selena é viagem sua, porque você nunca teve chance com ela e nunca vai ter. A Alicinha... Bom, a Alicinha já é diferente. Só vai casar com o tal do Jorginho porque você não quis casar com ela. Você vem se fazer de vítima pra cima de mim, Artuzinho? A vítima foi ela. Eu cansei de ver a Alicinha praticamente implorando pra casar com você. Tá bom, tá bom. Marquei toca, agora é tarde. A Alicinha é morta. Não, a Alicinha é noiva. Pra mim, acabou. Acabou se você quiser, né, brother? Se você fizer assim, ó, a Alicinha volta correndo pra você. Ela não vai voltar correndo pra mim só se eu fizer aquele negócio que você falou. E eu não tô preparado, Augusto. E vai tá preparado quando, Artuzinho? Aos 40? Aos 50? Aos 60 anos, cara? Olha, sabe o que eu acho que vai acontecer com você? Você vai terminar esse eterno solteirão, não vai casar nunca. É. Artuzinho, ó, bota os pés no chão. Vê o que você quer da sua vida de verdade, cara. E assume. Se liga, Artuzinho. Se liga. Acorda enquanto é tempo, hein. Vamos dar mais uma nada? Oi, Tricinha. Oi, Judy. Ah, você já conhece o Jorginho, não conhece? Claro, tudo bem. Oi. Nossa, mas parece que você comprou todo o estoque da loja. Das lojas. Ai, como eu comprei, Judy. Olha só, presta atenção. Isso tudo é só pro enxaval, hein. Por falar nisso, eu deixei o convite de casamento na tua casa. Você viu, não viu? Vi. Vi sim. Ai, que bom. Porque vai ser o casamento do século, né, Jorginho? Eu achei tanta coisa linda por essas lojinhas aqui, Judy. Eu comprei mil biquínis, mil calções pra mim e pro Jorginho. Tudo combinando, claro, né, amorzinho? Ai, você sabe, né, Judy? Vida nova, guarda-roupa nova. Você sabe como é que é, né? Um luxo. Sinceramente, Alicia, eu não sei como você consegue encontrar alguma coisa que preste aqui em Marimba. Ah, ela encontra? Eu garanto pra você que ela encontra, com certeza. Por falar nisso, a gente precisa combinar de fazer umas comprinhas juntas, não, Judy? Eu tenho um olho, minha filha, eu acho aqui mesmo, nessas lojinhas aqui em Marimba. Ai, mas bom mesmo é um shopping, fala sério. Ai, lembra, Judy? Ai, a gente lá em São Paulo era tão bom, não era? É, era bom mesmo, mas naquela época eu tinha crédito liberado, né? Agora a coisa mudou. Ah, pra mim também mudou. Só que pra melhor, o Jorginho não faz economias. É, Alicia, vambora, vambora que eu tô cansado. Vamos levar essas coisas pra dentro do carro e tomar um sorvetão que eu tô com a goela seca. Tá, então vamos, Judy. Quando for a sua vez de se casar, amiga, eu vou ter milhões de dicas pra te dar, tá? Um beijo. O que é isso? O que que tá acontecendo? A Selena. O que que tem a Selena? Ela me viu. Não, você tá maluca, né? Você acha que você pode entrar e bater a minha porta desse jeito? A senhora não tá entendendo, ela me conhece. Te conhece da onde, Frida? Do cativeiro, quando Ezequiel a sequestrou. O que você tá falando? Fui eu quem deu injeção nela pra dofá-la. Meu Deus do céu, o Chico, ele vai, ele vai juntar as coisas, meu Deus. Ele não é burro, né? Anda, vai embora daqui, anda, vai embora daqui.